Natal é tempo de reflexão. Esse é o verdadeiro espírito natalino. Convencionalizaram uma data específica para o Natal, mas se esqueceram de que Natal acontece durante os 365 dias do ano no coração de cada um de nós. Que o verdadeiro espírito natalino seja comemorado todos os dias, expressando-se com fraternidade e amor ao próximo. A do Flow Marcas e Patentes deseja a todos que a luz do Espírito Eterno esteja com todos, derramando bênçãos de amor, paz, saúde e prosperidade. Feliz 365 dias natalinos para todos nós!